Música São os momentos da vida que te dan energia Acredite em você 100% todos os dias São os momentos da vida que te dan energia São os momentos da vida que me dan energia Que te dan energia para que para a vida Quando alco a mirada e miro hacia o cielo Luego sinto o vento em minha cara e me perdo Eu camino por as calles com cuidado Mas sem medo, compreendo que as coisas não funcionam Pois o sinto, eu vejo pobreza, problemas, drogas Não sou ciego, mas não me rindo Toda América é lindo E, irmãs, se do céu te caen limones Não tens outra chance mais que ponerte a vender limonada Não queda nada Eu quero seguir adelante, luchar para minha família, minha vida, meu povo E sentirme liberada Sei muito bem o que sofro sem dinheiro Por seu sonido Por seu sonido Por seu sonido O reflejo de tu cara É um dos mais bellos Hermana Alça a cara e nunca baixas la mirada São momentos de la vida que te dan energia Acredite em você 100% todos os dias São momentos de la vida que te dan energia Acredite em você 100% todos os dias Lembra quando cê falou e eu acreditei? Pra abaixar a cabeça mesmo triste eu escutei Que meu cabelo era ruim me chamava de neguinfei Agora segura porque essa história eu mudei Erguei minha cabeça mas não era o que você queria Aprendi a transformar dificuldade em energia No nascer do dia que aprenda essa lição Do lado do problema aqui está a solução E vai passando os dias e a glória sempre vem Estou cercado de pessoas que só querem o meu bem Não admita ser tratado como um Zé Ninguém acredite no impossível possível Ir mais além dos quatro cantos do mundo O bang tá dominado A articulação fortíssima unindo todos os lados Não tente escapar o cerco já tá fechado Quem mandou subestimar a força de um favelado? São momentos de la vida que te dan energia Acredite em você 100% todos os dias São momentos de la vida que te dan energia São momentos de la vida que te dan energia Acredite em você 100% todos os dias Acredite em você 100% todos os dias Acredite em você 100% todos os dias Momentos de la vida que te dan energia Acredite em você 100% todos os dias